Hoje é dia de testar método pra livrar os cravos. Se você quer se livrar dos temidos cravos, daquelas coisas horrorosas, bolinhas pretas que ficam no nariz da gente, vem comigo que eu tenho um novo método pra contar pra vocês que, na verdade, eu vou experimentar aqui agora pra ver se realmente funciona. Então vem comigo! E aí, minha gente! Como estão vocês, meus amores? Vocês! Você já deve ter ouvido falar do método CAC, né? Se você ainda não ouviu falar, eu vou contar pra vocês agora, gente. Mas é um super método que promete acabar com os cravos, fazer uma limpeza super profunda em casa, com apenas dois produtos e que não são caros, são super acessíveis. Eu vi a Joyce Kitamura fazendo esse método e algumas seguidoras me mandaram nos comentários e também no Instagram me perguntando se eu havia feito e o que eu tinha achado. Então eu decidi realmente fazer esse método aqui e agora com vocês. Eu não fiz sozinha ainda, eu juro. É a primeira vez que eu vou fazer pra ter as minhas primeiras impressões com vocês. Eu tô com alguns cravinhos no nariz. Vamos ver se a câmera vai focar certinho, gente, ó. Mas eu tô com alguns pontinhos pretos aqui no nariz, ó. Alguns cravinhos. Aqui eu tô com alguns também. Faz pouco tempo que eu fiz limpeza de pele profunda. Tô com algumas manchinhas. E outros cravinhos aqui também. Aí depois, no final do vídeo, a gente vai ver como ficou certinho. Esse método se chama CAC. Ele foi desenvolvido pelo Rafael Dias Costa, que é um criador de conteúdo digital que eu descobri no Instagram, através da Joyce Kitamura. Ela fez esse processo, esse método CAC, e trouxe inúmeros benefícios, inúmeros testemunhos de outras meninas que também testaram e gostaram muito e viram o resultado na hora. Como funciona esse CAC? É clissim, argila, clissim. São três passos de apenas dois produtos super acessíveis. E as promessas são de que ele faz uma limpeza de pele bem profunda, sem que você precise fazer a extração. Só com algumas técnicas de como passar e como massagear o produto, ele já promete remover esses cravos profundamente e liberar todas as impurezas dos nossos poros. Bem como a liberação do sebo, que fica ali encrostadinho, né? Que aí por isso que acaba acontecendo e aparecendo os cravos. O primeiro produto é o Clicin Oil. Eu estou usando esse aqui da Radalabo, que inclusive vi no Instagram da Joyce Kitamura. É uma marca japonesa, foi um pouquinho difícil de eu achar ele num preço legal, mas eu achei. Qual é a função dele agora? A gente sabe que semelhante remove semelhante, né? Então o Clicin Oil. Esse Clicin Oil, ele é uma segunda geração. Então ele é um Clicin que ele já tem o óleo e também emulsificante. O que acontece quando tem essas duas fórmulas? A gente passa no nosso rosto, ele vai remover toda a nossa oleosidade, porque ele contém óleo, então ele remove o semelhante. Só que por conta do emulsificante, a gente não precisa fazer um Double Clicin, que é usar óleo e depois usar um sabonete, como no caso de algum outro de primeira geração que você vai utilizar. Então o primeiro passo é você passar o Clicin Oil, massagear ele corretamente. O que ele vai fazer? Ele vai agir numa diluição bem profunda dos seus poros, para diluir qualquer resíduo de produto, como por exemplo o protetor solar, bem como também a poluição aí do nosso dia a dia. O segundo passo, que é o A, é a argila, gente. Eu vou usar argila verde, porque no meu caso eu sofro com acne. Então todos nós, normalmente, sofremos aí com as acnes. A argila verde é a nossa preferida, é a que age melhor aí na nossa oleosidade, também de forma a secar as nossas espinas. E nesse processo CAC, como ela vai agir? Ela vai balancear a produção de sebo, ela vai também remover a oxidação dos poros, e vai puxar os cravinhos para fora. Então ali naquele primeiro passo que a gente vai fazer, ele tem uma função, esse segundo passo tem a outra função. E o terceiro passo é o óleo novamente, o Clicin Oil novamente, por isso que ele se chama CAC. E nesse terceiro passo, o Clicin vai diluir tudo isso que a argila trouxe para fora. Então vai desobstruir, a argila vai puxar, e o Clicin Oil vai diluir o restante do que ficar ali, por isso que se chama limpeza profunda. Eu vou fazer ele aqui agora com vocês, vamos ver qual é que é o doce rolê. Vamos para o primeiro passo então, que é o Clicin Oil. Gente, uma coisa que eu não falei para vocês no começo, vou falar agora, eu estou utilizando já ele, eu comprei ele, já usei algumas vezes para remover a maquiagem, ele realmente é muito, muito bom. Não precisa de um double cleansing, ele dilui completamente mesmo a maquiagem e tudo mais, mesmo se depois eu passar tipo uma água micelar, o algodão sai limpinho, então eu estou adorando. Esse primeiro passo, ele consiste em quê? Passar com as mãos e o rosto seco, massagear de 3 a 5 minutos. O Clicin Oil já funciona dessa forma mesmo, para fazer qualquer tipo de coisa. Quando você for, por exemplo, só remover a sua maquiagem, é o mesmo processo. Passar com as mãos e o rosto seco, para que depois você enxague com a água, e ele seja removido por completo. A indicação aqui é de 3 pumps, eu vou passar 2, e depois eu vou passar mais um, porque senão eu vou fazer uma melequeira aqui. Passa na mão, e depois vamos esfregar aqui no rostinho. Gente, eu achei que 2 pumps foi o suficiente, olha como ele melou bastante meu rosto. Ó, massageando, principalmente, onde você tem os pontinhos de cravo. No meu caso aqui, ó, eu tenho no nariz, tenho bastante aqui também na área da boca, no meu queixo, e tenho aqui também, ó, que é onde a máscara pega e abafa bastante, saíram alguns cravos. Então, são os locais que você tem que massagear mais, por 5 minutinhos. Gente, ó, eu massageei bem, bem mesmo, principalmente aqui, ó, também estão saindo alguns cravinhos. Pra ver a maior concentração, né, na verdade é sempre a zona T. Mas agora começou esse calor, também por conta da máscara, eu tô com cravo aí por todo o meu rosto. Mas como eu mostrei aí pra vocês, no nariz deu pra ver melhor, a gente vai tomar o nariz aí como, como base, pra gente ver se ele vai realmente funcionando. Por enquanto, não mexeu assim, nos meus cravos a olho nu, agora eu vou enxaguar com água, porque esse da Radalabo, é só você passar a água, que ele vai tomar tipo um leite, ele vai ficar uma água meio esbranquiçada, ele vai diluir por completo. Vou enxaguar na pia e já volto. Sequei bem o meu rosto, como está dizendo aqui pra fazer. Gente, já dá uma super textura boa, essa massagem com o Clicin Oil. A minha pele tá bem assim, macia. E agora eu venho com a argila verde, e eu faço ela sempre com soro fisiológico, em vez de água. Eu faço uma medidinha assim, meio no olho, sabe? E com esse pincelzinho aqui, de cerdas macias, eu vou aplicando a argila, ó, principalmente onde você tem foco de cravinhos. Como eu tô tendo no rosto todo, eu vou passar a máscara no rosto todo. Se você tem a pele seca, ou uma pele mista, que é somente oleosa na zona T, você vai usar a argila apenas na zona T. Eu estou passando no meu rosto como um todo, porque eu tenho a pele oleosa no meu rosto como um todo, e pontos de cravo no meu rosto como um todo. Se você só tem centralizado nessa área, você vai passar a argila aonde se concentra os seus cravos. Prontinho! Gente, a argila, você precisa esperar ela secar por completo. Essa questão de você ir umedecendo ela, às vezes pode ser que tire a ação de remover a oleosidade e desobstruir os poros. Porque quando ela seca, é que ela faz essa ação de repuxar e de trazer pra fora os cravos. Então o ideal é que você deixe realmente ela secar, sem ficar aí burrifando ela, pra que ela fique úmida o tempo todo. O dia que você for fazer uma máscara de argila sem ser nesse método Kaki, pra fazer a limpeza profunda dos cravos, aí sim você pode umedecer, caso isso seja legal. No seu caso, né? No seu tipo de pele. Deixei secar por inteiro, ó, pode ver que ela tá bem sequinha. Tá repuxando bastante, que eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. E aqui tá dizendo agora que é pra tirar com água, apenas com água, e deixar o rosto bem sequinho, pra vir com a segunda parte, que é o Cleansing Oil de novo. Então eu vou lá enxergar isso aqui tudo. Gente, sequei meu rosto por completo. Uma ressalva que eu esqueci de fazer com vocês, é que a argila não precisa ser especificamente essa aqui, ó, só em pozinho. Vocês podem usar também aquelas argilas já prontas, que vem com um tipo de gel. Tem uma da VT, tem algumas da Caldali também, tem umas que já são prontas, você pode usar ela também, não precisa ser exatamente essa seca. Agora eu vou pro Cleansing Oil novamente, vou dar dois pumps aqui, ó, na minha mão. Vou mexer. E aqui tá dizendo pra massagear por mais cinco minutos, que agora é que os cravinhos vão sair. Então eu vou massagear, né, gente? Vamos lá. Cinco minutinhos massageando, principalmente a gente usa os CT e os cravos. Aqui na testa eu tô com alguns também, a hora que eu fui ali enxaguar meu rosto, eu olhei no espelho, eu tô com alguns cravinhos aqui também, gente. Esse calor, pele, oleosa, é um B.O., né? Gente, se eu falar pra vocês que os cravos estão na minha mão, vocês vão acreditar? Olha aqui. Não sei se dá dano pra vocês verem alguns pontinhos pretos na minha mão. Gente, eu tô chocada, eu tô sentindo as bolinhas dos cravos na minha mão. Eu tô chocada. Tô no chão. Gente, ó, massageei por cinco minutos. Eu não... Gente, sério, eu tô com várias bolinhas de cravo, sabe? Cravinho mesmo. Escuras na mão, ó, com cor de argila, como se a argila tivesse realmente envolvido eles e trazido eles pra fora. Ó, vários. Eu não sei se dá pra ver direito. Eu vou enxaguar agora com água e volto, vou dar o zoom na câmera pra vocês verem certinho, mas eu já estou passada. Enxaguei o meu rosto. Agora vamos às considerações finais. Vou puxar o zoom aqui novamente. Gente, ó, aqui eu até fiquei com um buraquinho no nariz que ele tirou um cravo enorme que tava aqui. Tem uns pontinhos aqui, mas, ó, eles não são cravos. Eu acredito que seja eu já do meu poro ou alguma manchinha. Eu tava com várias bolinhas aqui, principalmente aqui no comecinho que eu falei pra vocês, por conta da máscara. Ó, tá liso. Eu amei muito. Realmente. Ó, aqui não tem nenhum cravo, pode ver, ó. Nenhum. Na minha testa também, ó, não tem. Eu espero que a minha câmera esteja me ajudando a mostrar pra vocês, mas não tem nada, ó, tá vendo? Então, meu povo, o método CAC está aprovado por mim, está aprovado, eu adorei. O que eles dizem nesse método, né, o que o Rafael disse, que você pode fazer isso duas vezes por semana. Ele vai agir aí como uma limpeza profunda. Eu uso o Clicin Oil mais vezes na semana, eu usei umas cinco vezes, nas outras duas eu uso uma esponjinha, que até vou trazer um vídeo de update aqui pra vocês, das minhas rotinas de skincare da manhã e da noite, pra mostrar como que eu tô fazendo tudo, como que eu tô usando o Clicin Oil, os hidratantes que eu estou usando, tem resenha de produtos novos que eu comprei, enfim. Eu amei esse método CAC, eu espero que você aí em casa consiga testar também e comprovar a eficácia, né, desse método sensacional, eu adorei. Vou fazer duas vezes por semana, vou contando pra vocês também lá no meu Instagram, conforme eu for fazendo, e se tá tendo uma melhora significativa na minha pele, porque isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se isso gera uma melhora significativa aí no decorrer dos demais dias, quando você não faz, se ele deixa o coro muito aberto ou não, enfim, outras questões que eu tenho que levar em consideração e contar pra vocês no Instagram também. O próximo vídeo é um vídeo que vocês me pediram de como eu estou fazendo a minha maquiagem pra tampar as minhas manchinhas. Eu estou com dois produtos novos na minha maquiagem, então eu tô trazendo um vídeo novo pra vocês que eu já vou gravar, vou postar próximo a esse que eu estou falando com vocês agora, já de como eu estou fazendo essa maquiagem pra vocês se inspirarem aí e testarem os produtinhos que são de um valor acessível também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, me contem nos comentários se você já fez o que você achou, tá, que eu quero fazer ou se você fez algum outro método que também te livrou dos cravos, me conte que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!